Ele vai e aumenta o spread que era de 4% para 5,25%. Neste momento, o C6 Bank se torna um dos piores cartões de crédito do Brasil em compras internacionais sem tirar uma vírgula. O C6 Bank, como vocês sabem, e outros bancos também, eles trabalham com... Quando você faz uma compra fora do Brasil, é cobrado no cartão de crédito do nosso Brasil, o IOF, que não tem como escapar, que era 6,38 a 2023, e agora é 5,38 a 2023. Então, começou o ano de 2022, 6,38, e 2023, 5,28. Em 2024, vai reduzir 1%, vai cair para 4,38. Era 6,38. Depois, em 2025, vai ser 3,28, era 6,38. Em 2027, será 2,28, era 6,28. Em 2028, 1,28, era 6,28. Depois, será zerado o IOF para transações nos cartões de crédito do Brasil. E, nesse momento, o C6 Bank, ele começa a criar, como eu falei na live de ontem, os clientes que moram fora do Brasil, brasileiros que moram fora do país, que pagam imposto americano, podem abrir uma conta internacional do Brasil, no caso, uma conta americana do C6 Bank, para uso fora do país. Para isso, vai chamar no WhatsApp, mandar o formulário de preenchimento de conta americana e ter a sua conta global internacional americana pela conta do C6 Bank. E com a chegada e a jogada do C6 com as contas internacionais, o C6 Bank, ele começa a mexer, então, aos custos que vão ter para isso. Então, como ele sabe que as transações dos cartões começam a expandir e crescer fora do Brasil, ele vai e aumenta o spread, que era de 4% para 5,25. Neste momento, o C6 Bank se torna um dos piores cartões de crédito do Brasil em compras internacionais, sem tirar uma vírgula. Porque os seus concorrentes principais, que são os bancos BTG, que tem 4%, Modal+, 4%, Banco Inter, 4%, e conversão do Petax, que é o mais barato do Brasil, Next, 4%, BMG, 4%, Neon, 4%, Rappi, 4%, Trig, 4%, PagBank, 5%, C6 Bank, 5,25%. Isso quer dizer que o cliente do C6 Bank, que usar o cartão fora do Brasil, ele vai pagar 5,38 de OF, mais 5,25 de spread, e mais a conversão do dólar comercial para o dólar Petax, para o dólar turismo. Eu chuto aí 0,15 mais ou menos. Vamos arredondar 11%. Mais ou menos o C6 Bank, ele terá um custo aí estimado de 11% de taxas fora do país. Se você pegar, por exemplo, o Banco Inter, é 4 mais 138, dá 9,38. O Banco Inter é o Petax, é o mais barato, então a conversão não se faz. Está mais em conta aí, 9,38. Agora, se eu pegar um outro caso aqui, que é o... Só corrigindo aqui, o BMG, eu coloquei 4%, mas é 5%, tá? Depois que eu vi no site que está 5%. Se você pegar, por exemplo, o PagBank, que é 5%, também, o PagBank, ele trabalha com um dos dólares mais caros que você tem. O PagBank, por mais que é 5%, ele quase que se iguala ao C6 Bank, tá? O Banco Next, por exemplo, 4%, é a mesma coisa que aconteceu com o BMG, coloquei 4%, que é 5%, tá? O Next, 4, o Nubank, o Nubank 4 também, Então, se você pegar o Nubank lá, 4, com mais 5,38, dá 9,38, tá? Conversão comercial. Então, nesse caso aí, tá? O C6 Bank, devido à sua estratégia de compras internacionais, o cliente que tem esse cartão é a mesma coisa que o Ducks, tá? Por exemplo, o Ducks, se você pegar aqui e ganha 7 pontos fora do Brasil, o Ducks tem 4% de spread, mais 5,38, o DOF dólar comercial, o mais barato que tem. Então, daria 9,38. Só que o Ducks pontua 7 pontos fora do Brasil. O C6 Bank pontua 2,5 fora do Brasil. Ou seja, olha a diferença da estratégia que você teria de perda usando o C6 Bank e usar um Ducks. Então, 2,5 menos 7, você perderia aí, ó, 4,5 de pontos. E, em contrapartida, você pagaria de taxas de 5,38 mais 5,25, e não há diferença de 0,15, 11, vamos redondar 11%, né? Então, olha isso. Quando você pega um cartão que tem taxas altas, pontuação ruim, o que pode chegar, você não vai pagar sequer essa taxa usando o cartão do C6 Bank. Então, se você gastasse, por exemplo, só para você ter uma ideia, tá? Se você gastasse 5 mil reais, mais 11%. Só que se você pegar os pontos do C6 Bank, por exemplo, vamos pegar 5 mil, dividido por 5,45, dá 917, vezes 2,5, dá 2,293. vezes 2, te daria, vamos redondar, estou arredondando para mais, tá? 5 mil pontos. 5 mil pontos, vamos colocar aí, 24, né? 24 vezes 5 mil, você está falando de 120 reais, né? É, cara, 120 reais para uma taxa de 11%, 550. Então, as milhas que você ganharia do C6 Bank não pagam as taxas que você usa, você vai ter prejuízo. Então, 120 menos 550, você teria um prejuízo de 430 reais usando o cartão do C6 Bank fora do Brasil, tá? Então, neste momento, acaba sendo quase que inviável usar esse cartão para ganhar alguma mercadoria aí de compras fora do Brasil. Eu, pelo menos, não usaria jamais, tá? E aí Tchau, tchau, tchau.